Corindon a nicóis descruzados. O grão de Corindon, também chamado de Corindon, é o grão que está no cruzamento dos fios do retículo. Estamos trabalhando com a objetiva de menor aumento de duas e meia vezes e usando um pouco o zoom da máquina. A primeira observação é a forma do grão. Podemos ver que a forma é mais ou menos losangular. A literatura nos informa que esta forma de barril, lembra um pouco um barril, é típica para Corindon. Então temos aqui um grão de Corindon com a forma típica. A segunda observação é a cor. O Corindon é incolor, não apresenta cor nenhuma. E a terceira observação é relevo. Para tanto, vamos fechar o diafragma um pouco e vamos constatar que há um relevo alto. Lembra, inclusive o relevo de uma granada. Mas a granada a nicóis cruzados é isótropa e além disso, a forma da granada geralmente é arredondada. A quarta observação é sobre clivagem. Não temos clivagem no Corindon, mas temos uma partição de boa qualidade que agora está mais ou menos na vertical. Então, o Corindon pode nos enganar. A partição é boa. Nessas seções temos apenas uma direção. Nas seções basais temos duas direções que se interceptam no ângulo de 94 graus. Então, parece, pode parecer clivagem, mas não é. A quinta observação é sobre alterações. Ele pode se alterar a mica branca. Para tanto, temos que cruzar os nicóis. E aqui podemos ver que ao redor deste grão de Corindon, temos um agregado de grãos muito finos, uma crosta, uma capinha de grãozinhos finos e coloridos. Então, aí nós temos a mica branca que é produzida a partir da alteração do Corindon. A sexta observação, ainda nicóis descruzados, é a fratura. Apresenta bastante fraturas, nada diagnóstico, nem muito importante no momento. E a sétima e última observação é sobre inclusões. Pode apresentar também nada diagnóstico. Então, o Corindon lembra a granada, mas não é exótropo. Lembra também a cornerupina, que é o grão que está ao seu lado aqui, mas que tem uma clivagem muito boa que o Corindon não vai apresentar. Então, aqui temos a clivagem da cornerupina na vertical, o Corindon não tem a clivagem. Então, nós temos dois minerais bastante semelhantes ao Corindon, mas a forma do Corindon é bastante diagnóstica aqui.